Rua Castro Alves, na cidade de Pimenta Bueno, mais um caso de descaso com a população. A população aqui desse barco está assolada aqui, praticamente isolada nessa rua. Aqui existiu uma ponte, não existe mais ponte nesse local. Já tem um ano que prometeram que eles iam reformar essa ponte, que iam colocar uma estrutura de ponte nova e até agora ninguém veio aqui para fazer nada. Nem a equipe da Secretaria de Obras vieram aqui nesse local ainda para estar colocando uma ponte nova aqui em cima na Castro Alves. Eu converso agora com a Sandra, que é moradora aqui dessa rua, e ela que fez a solicitação aqui para que a gente viesse também registrar esse momento desesperador aqui para essa população que está isolada dessa parte para cá, dessa ponte. Sandra, qual é a situação dessa ponte aqui? A nossa situação aqui da Castro Alves, principalmente nessa região aqui, desse lado de cá, é o seguinte, que não tem como a gente passar para cá. A gente tem que desviar por cima ou então atravessar aqui na rua, no fundo da casa do vizinho aqui. A gente vai para o trabalho, tem que pegar a quadra, subir lá para cima, atravessar, até chegar na fábrica lá. À noite a gente vem do serviço, passa aqui na casa do vizinho, a escuridão desgramada, é muito perigoso. Aí a gente pede para o secretário, o prefeito, olhar para nós aqui na Castro Alves, porque eu não vi ninguém aqui. Eu vi quando eles vieram aqui que fizeram a ponte aqui torta, demancharam a ponte e sumiram. Dizem que voltava e até hoje não voltou mais. Trouxeram os dois pau, jogou ali aqueles dois pau, não vi a cara de ninguém mais. Fizemos um baixo assinado, levou lá para o prefeito, o secretário de obra, que foi o vizinho de cima que fez. Eles falaram que os maquinários estavam para a zona rural, consertando a zona rural. Mas pelo jeito que eu estou vendo, nós já estamos praticamente chegando no final de ano, né? E até hoje nem maquinário, ninguém. Toma com medo de começar as águas novamente e a gente ficar sem essa ponte aqui, né? Já tem quanto tempo que vocês fizeram essa baixa assinada e esse pedido para o secretário de obras? Ó, o baixo assinado tem quase um mês, mais ou menos, que nós fizemos, né? O baixo assinado. E aí a gente está sem resposta, né? O que eles falam é que o maquinário está para a zona rural e diz que quando chegar aqui na cidade eles vêm arrumar. E a gente está esperando em nada, né? E a gente ficou, você vê, ficou a rua morta, né? A gente fica totalmente isolada aqui nesse canto. Aí eu peço para o secretário de obra, né? O prefeito pelo menos vir aqui para dar uma olhada aqui, ver que eles podem ajudar a gente aqui. E é isso aí, a gente conta com eles, né? Não vem dar satisfação para a gente, para os moradores aqui, não vem conversar, some todo mundo, né? Aí a gente espera que eles olhem para a gente.